Acorda, acorda Acordei no meio da noite, o forró já começou Não sabia onde estava, nem quem era o forró Acordei no meio da noite, o forró já começou Não sabia onde estava, nem quem era o forró Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Vem cá menina, me salva com seu amor Sem você eu tô perdido, já nem sei aonde estou Vem cá menina, me salva com seu amor Sem você eu tô perdido, já nem sei aonde estou Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá É meu filho, o São João vai ser bem melhor Lá em Salvador, na Bahia Ahá meu filho Acorda, acorda, que o forró vai começar Você disse que ia ali, me enganou e foi pra lá Acorda, acorda, que o forró vai começar Você disse que ia ali, me enganou e foi pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Acordei no meio da noite, o forró já começou Não sabia onde estava, nem quem era Concordou, Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Vem cá menina, me salva com o seu amor Sem você eu tô perdido, já nem sei aonde estou Vem cá menina, me salva com o seu amor Sem você eu tô perdido, já nem sei aonde estou Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que que eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Concordou, que 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 eu sou? Pronto eu vou, vou pra ali ou vou pra lá Vamos ao passo a passo